Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui à TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando o programa Palavra Ética. Hoje nós vamos dedicar o programa ao Direito das Crianças e Adolescentes. E temos a alegria de entrevistar hoje aqui Denise Andréia de Oliveira Avelino. Denise, bem-vinda! Bem-vindo, bem-vinda. Eu estou feliz de estar aqui hoje na oportunidade de falar um pouco sobre o Direito da Criança e Adolescente, que é uma categoria tão deixada de lado pela sociedade. Ok, Denise, sinta-se aqui como se você estivesse no meio das crianças. Obrigada. A Denise Andréia de Oliveira Avelino tem um currículo extenso. Ela é advogada, assistente social, assessora e consultora da Associação Casa Novela. Tem o site Casa Novela, novela com dois L's, ponto org, ponto BR. É também conselheira do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente, conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, coordenadora do Fórum de Abrigos de Belo Horizonte, coordenadora do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, e é também integrante do Comitê Gestor do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes. Muita coisa. Diz que Jesus multiplicava pão. Imagina, Denise, que você multiplica tempo para estar em tantas frentes, né? É verdade. Denise, como é que está a questão do acolhimento institucional na capital mineira? Bom, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes é uma política muito nova enquanto política, mas uma prática muito antiga. Tem, inclusive, uma política nacional, né? Sim, hoje é uma política nacional, normatizada, com orientações bastante robustas sobre como acolher crianças e adolescentes. Tem diretrizes internacionais que definem a maneira de se acolher uma criança e adolescente, o motivo do acolhimento, né? E vários outros aspectos desse serviço. É um serviço público, tutelado pela assistência social, né? Está na alta complexidade. Então, é um serviço extremamente complexo e difícil retirar uma criança da família. Não é fácil, é algo que precisa de muito trabalho, diagnóstico e muito enfrentamento, né? Esse acolhimento institucional acontece em abrigos. É, o acolhimento institucional, ele acontece hoje em Belo Horizonte, nós temos a modalidade abrigo, abrigo institucional. Mas existem outras modalidades de acolhimento, como a casa lar, por exemplo, as aldeias SOS, que são outras modalidades, outras formas. E também tem o acolhimento familiar, que são o acolhimento em famílias acolhedoras, que também é uma outra modalidade de acolhimento de crianças e adolescentes, afastadas dos cuidados parentais por medida protetiva. Dá para dizer alguns números aí? Quantos abrigos, qual é a demanda e a necessidade de crianças que estão desamparadas? Hoje em Belo Horizonte, nós temos cerca de 54 unidades de acolhimento institucional, são 27 instituições executoras desse serviço. E temos também cerca de 750 crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Então, um público bastante grande, bastante robusto. E esses abrigos são da prefeitura, de propriedade, ou são de organizações, de entidades filantrópicas? Como é que é? É, Belo Horizonte optou por uma gestão de serviço em parceria. Então, as instituições de acolhimento de Belo Horizonte são todas conveniadas, são instituições filantrópicas que executam esse serviço. A capital não tem nenhum serviço executado diretamente pela prefeitura municipal. São todos filantrópicos. Contribui com a manutenção, mas cada um tem a sua peça jurídica e se gere, né? Sim, importante dizer que o serviço é de responsabilidade do município de Belo Horizonte. Belo Horizonte, então, ele faz a gestão do serviço, ele financia o serviço, mas a execução é realizada pelas instituições filantrópicas. Denise, qual que é o... você falou os números, assim, confrontando demanda com necessidade, com avaliação dos desafios que estão aí? É, nós temos uma grande demanda de acolhimento na capital. Se nós compararmos outras capitais do Estado brasileiro, a gente percebe que as capitais têm uma demanda grande mesmo de crianças e adolescentes em acolhimento. Belo Horizonte não é diferente, né? Os desafios são enormes porque é um serviço, como já havia dito, muito complexo e necessita de toda uma rede de atendimento. Não só da política de assistência social, mas também da saúde, da educação, do sistema de defesa, que nós temos no Ministério Público, Vara da Infância, Defensoria Pública, Conselheiros Tutelares. Então, são muitos operadores de direito, muitos operadores sociais envolvidos nessa política na garantia do princípio motivador desse acolhimento, que é proteger a criança de alguma violação de direito dirigido a ela pela família, em situação de vulnerabilidade, e também a questão da reintegração familiar. São dois princípios. O grande princípio que motiva esse serviço é a propiciar a convivência familiar e comunitária. Então, quando a criança é retirada da família, o ideal é que ela possa voltar para essa família, que essa família seja atendida, seja acolhida pelas políticas sociais, para que elas possam, então, se reerguer, se empoderar e ter o seu filho de volta, porque o locus principal da criança é a sua família. Isso vem acontecendo ou está sendo um sonho difícil de ser realizado? Esse é o ideal. É uma política, como havia dito, é uma ação antiga, mas uma política nova. E esse é um princípio que o Estatuto da Criança e Adolescente coloca desde 1990, que é o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, e desde 1990 que nós estamos lutando para que esse direito seja garantido. Quando a gente retira uma criança da sua família, esse direito foi violado. O que a gente precisa fazer enquanto Estado e operador é fazer com que essa criança volte para casa. Se ela não consegue voltar para a sua casa, para a sua família de origem, ou sua família extensa, nós precisamos propiciar a essa criança o acolhimento em uma família substituta, que é a questão da adoção. Mas a gente tem um grande problema, Frei, porque no Brasil nós temos cerca de 25, 27 mil famílias prontas à adoção, habilitadas à adoção. Isso no Brasil. No Brasil. 27 mil. É, mas cerca desse número... 27 mil famílias querendo adotar. E já habilitadas para adoção. Habitadas. E nós temos hoje, em abrigo, prontas para serem adotadas, já com poder familiar destituído, cerca de 7 mil crianças e adolescentes. Então, a gente tem, por um lado, 27 mil pessoas querendo e podendo adotar, e quase 8 mil crianças em abrigo esperando a adoção, porque nós temos uma cultura de adoção ainda um pouco estranha, né? Porque as famílias ainda têm existibilidade e perfil muito rigoroso. As crianças que estão em acolhimento prontas a serem adotadas não estão no perfil que as famílias procuram. Então, essas crianças ficam alijadas do direito à convivência familiar e comunitária. Bom, Denise, aproveitando a questão da adoção aqui, assim, eu observo que normalmente fala assim, adotar uma criança é um gesto sublime, né? É maravilha e tal. Agora, eu tenho visto ultimamente várias pessoas que questionam a realidade da... E queria ver se eu parecer sobre isso. Dizendo assim, olha, adotar uma criança aparentemente é um gesto de amor muito grande e tudo, mas pode estar escondido ali vários problemas. Primeiro que é que se diz, por que adotar só a criança e não adotar a família por inteiro? Ou então, por que em vez de você pegar a criança para se satisfazer bem ali e tal, e você e seu esposo e tal, você, por exemplo, ajudar a reerguer aquela família, mãe, tudo e tal, dá uma sustentação. Você que está comprometida muito diretamente, qual a avaliação que você faz dessa questão? Precisaria, assim, da gente lutar para redimensionar essa questão da adoção? Qual a avaliação que você faz? É uma questão polêmica, né? É uma questão em que a gente precisa de vários estudos. A gente tem muito poucos estudos científicos nesta área, na área da criança e do adolescente. É uma categoria pouco estudada ainda, e que precisa de que os cientistas se voltem para ela, até porque ela impacta demais na sociedade, na vida no geral. Com relação à adoção, realmente, a gente tem algumas dificuldades, a gente percebe que as famílias, elas, quando buscam a adoção, elas não têm claro para elas o que é realmente que elas querem. Se elas querem um filho, se elas querem ter um filho, ou se elas querem suprir uma necessidade de algo que está faltando dentro do relacionamento, ou que está faltando na vida pessoal delas. A escolha pela adoção é uma escolha também difícil. Nós temos um psicólogo, Miller, ele é da USP, e ele fez um estudo extremamente importante que diz que a adoção é muito bacana, mas ela também é traumática. Assim como o acolhimento institucional é traumático, a vida em abrigos é traumático, também a adoção é traumática para a criança, é um processo traumático. Não só para a criança que vai para a casa de uma pessoa estranha, e que passa a ter que chamar essa pessoa de mãe e pai, sendo que ela já teve um histórico de mãe e pai, e para essa família também, que vai buscar nessa criança uma pessoa participar daquela família, vai buscar nessa criança um ideal de filho. E aí eu questiono muito, e as pessoas às vezes brigam um pouco comigo, Frey, porque quando eu falo que a família coloca um perfil de adoção, um perfil de criança, ela já está demonstrando que ela tem um ideal. E que nós, seres humanos, não somos ideais. Então se a gente vai buscar um ideal de criança, a gente não vai encontrar um ideal de criança, a gente vai encontrar uma criança, um ser humano na sua integralidade, na sua humanidade, com seus defeitos, com as suas graças, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, mas na sua integralidade. E talvez isso seja um grande dificultador das relações das crianças adotivas. Nós temos, eu não tenho os números, mas tenho conhecimento de um grande número de crianças que são adotadas e que no período de namoro, no período de estágio, elas são devolvidas. Eu que estou dentro da unidade de acolhimento, que conheço bastante essa política, tenho me envolvido muito com essa política desde que comecei o meu trabalho, a gente tem notícias e acompanha notícias de crianças que são devolvidas. E aí é uma revitimização dessa criança, que de novo ela é apartada de um lar para ir de novo para a unidade de acolhimento institucional. Então a gente realmente precisa pensar a adoção no Brasil. Ok. Denise, na rede de apoio, na rede dos abrigos, 54 abrigos, mais as convivências, qual o número mesmo? Você tem uma estimativa? Quantas crianças estão em acolhimento institucional, seja em abrigos ou em casas de acolhimento hoje na capital mineira? São cerca de 790, 715 crianças, porque esse número oscila muito por fase, esse trabalho, esse serviço é muito transitório, que saem crianças, voltam crianças para casa, ou vão para adoção, ou mudam de modalidade, então é difícil a gente mensurar o tanto. Mas basicamente, hoje a gente chega a 715 crianças e adolescentes acolhidos. Para estar num abrigo, até mais ou menos, que idade e qual o número máximo? Tem ou não? Tem, sim. A gente tem uma resolução do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que determina a capacidade para cada instituição de 15 crianças e ou adolescentes. Em Belo Horizonte, nós fazemos atendimento diferenciado por faixa etária, que é algo que também é questionável pela política de acolhimento pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, mas é uma opção do município de atender por faixa etária. Então nós temos unidades de 0 a 1, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 14, de 14 a 18, mas é até de 0 a 18 anos o acolhimento institucional. Estão estimando em torno a 750... Beleza. Então hoje nós estamos aqui, no Palavra Ética, entrevistando Denise André de Oliveira Avelino, advogada, assistente social da coordenação do Fórum dos Abrigos e participa de vários conselhos e assessoria dos direitos da criança e do adolescente. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já, já, para continuarmos aqui entrevistando o Denise. Espere aí! A gente vai derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvano Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando a Denise Andréa de Oliveira Avelino. Denise é advogada, assistente social, assessora e consultora da Associação Casa Novela. Também é conselheira do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Também conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social. Coordenadora do Fórum dos Abrigos da capital de Minas. Coordenadora do Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. E é também integrante do Comitê Gestor do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes. Lembrando que a programação aqui da TV Comunitária é acessível via cabo, canal 6 e também canal 13. E é também acessível via internet no seguinte endereço www.tvcbh.com.br Quem quiser mais informações já deixamos aqui, tem o site da Casanovela, com dois L's, .org.br, que é uma das entidades com a qual a Denise está comprometida. Denise, na luta por moradia própria e digna, se diz que em Belo Horizonte o déficit habitacional está imenso, estima-se cerca de 150 mil famílias sem casa. Há uma fila também, há um déficit de abrigos para crianças na capital mineira? Não. Hoje em dia a gente tem uma demanda suprimida, como a gente fala na política de assistência, de crianças até um ano de recém-nascidos. Até por uma especificidade do momento que nós estamos vivendo hoje em Belo Horizonte. Mas não. A ideia é que a gente tenha menos acolhimento institucional, menos unidade de acolhimento institucional. Quando a gente pensa que a gente tem o número de 54 unidades de acolhimento institucional e o número de 700 crianças e adolescentes acolhidas, a gente pensa que está falhando a política básica. Porque o ideal da assistência é empoderar suas famílias para que essas famílias não percam seus filhos, que ela mantenha a guarda desses filhos. Se eles estão saindo é porque na base a política está falhando, está deixando de atender. Essas famílias não estão sendo atendidas pelas políticas básicas sociais. E por isso estão se vulnerabilizando e na vulnerabilidade é que essas crianças são acometidas. Nós realizamos um diagnóstico em Belo Horizonte, um diagnóstico da criança e do adolescente específico. E nesse diagnóstico ficou constatado que ainda o grande motivo de acolhimento institucional em Belo Horizonte é a pobreza. É inusitado para a gente saber que a pobreza ainda é o pano de fundo do acolhimento. Quando a gente pega uma criança na unidade, a gente vai ver que o motivo colocado é o alcoolismo, a drogadição, a negligência. Mas tanto o alcoolismo como a drogadição e a negligência, os maus tratos, são consequências da causa maior que é a pobreza. Então a gente tem que pensar políticas de renda que realmente cheguem nessas famílias. Não só a política nacional, mas também o município tem o dever de tutelar essas famílias, é um dever constitucional. E o município precisa então levar a essas famílias o acesso às políticas básicas de saúde, de educação, de assistência, mas uma política de qualidade. Se a gente tiver uma política de qualidade, com certeza o número de crianças em acolhimento vai diminuir, o número de adolescentes em acolhimento e nas ruas vão diminuir. E aí, sim, a gente tem uma política forte de assistência social. Ok. Denise, sobre a política nacional de acolhimento institucional, o que é preciso ponderar aqui com os nossos telespectadores? Bom, a política nacional hoje tem todo o foco voltado para a manutenção da criança na família. A família passa a ser a matricialidade da política de assistência social. A ênfase de toda a política, de todos os serviços, projetos e ações está na família. Então ela está em sintonia com o estatuto da criança e do adolescente. Sim, sim. Hoje a política brasileira tem um olhar diferenciado. Até antes da Constituição, a gente tinha uma política voltada para o indivíduo. Então você não conseguia conectar esse indivíduo em algum grupo. Hoje não. Hoje nós temos uma política voltada para a família. Então realmente hoje a base social do Brasil é a família. E a política nacional de atendimento a crianças afastadas dos cuidados parentais, que são essas crianças que estão em acolhimento institucional ou familiar, ela tem o viés na convivência familiar e comunitária. Nós temos o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E nesse plano estão todas as ações que os estados e municípios devem empreender para manter as crianças com as suas famílias. Então são ações complexas, que dependem de um recurso financeiro, de um recurso material muito grande, de um empreendimento da rede sócio-assistencial, da rede de saúde, da rede de educação, para que realmente a gente consiga consolidar. O Brasil é signatário de uma resolução da ONU, que se chama Diretrizes Internacionais de Cuidados Alternativos para as Crianças Afastadas do Cuidado Parental. Essas diretrizes, o Brasil foi um dos grandes elaboradores. Delas surgiu um outro documento que se chama Orientações Técnicas de Serviço de Acolhimento Institucional. Esse documento normatiza todos os serviços. Então a instituição que executa esse serviço, ela tem um embasamento teórico e científico de como acolher essa criança, de como acolher esse adolescente, para que ele tenha todos os direitos garantidos dentro dessa instituição. Então hoje é uma política extremamente consolidada, bem elaborada. Agora, esse é o campo do ideal. Na prática, a realidade está muito aquém. Na prática, nós estamos ainda enfrentando estereótipos, nós estamos enfrentando mudanças de paradigmas, nós estamos enfrentando uma sociedade que ainda não vê com bons olhos as crianças em acolhimento. Eu não falo de Valores Montes, eu falo do Estado de Minas e do Brasil. A dificuldade que é você ter uma instituição de acolhimento no bairro, porque ninguém quer conviver com um acolhimento institucional. A dificuldade que a escola tem de compreender a especificidade da criança e do adolescente que vive dentro de um acolhimento institucional. Hoje a gente está conseguindo movimentar esses operadores para que eles entendam essa dinâmica do acolhimento institucional. Mas ainda é muito complexo, ainda é muito difícil. Denise, semana passada entrevistamos aqui a doutora Júnia, defensora pública da área dos direitos humanos, e ela fez uma denúncia que eu achei muito assustador o que está acontecendo em Belo Horizonte. Ela disse que nos últimos dois meses, cerca de dois meses, cerca de 75 mães entraram à maternidade, na iminência de dar à luz, deu à luz às crianças, e saíram da maternidade sem ter o direito de sair com a criança no colo. Porque as crianças foram retiradas. E invocando aí duas recomendações do Ministério Público na área da infância. Então eu queria que você comentasse qual é essa realidade, essa questão que está acontecendo mesmo, e se nessa questão, se o Ministério Público da área da infância está atuando como se estivéssemos numa era pré-estatuto da criança e do adolescente. Já são 24 anos de ECA no Brasil. Sim. É. Realmente é um fenômeno que está acontecendo em Belo Horizonte. Já vem acontecendo desde os meados do ano passado, mas com um agravamento neste ano, no meio deste ano houve um agravamento. E é uma situação que está acontecendo não só em Minas, mas também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em que o sistema de defesa que está no Ministério Público, nele contido, no Ministério Público e Vara da Infância, porque a Vara também está dentro dessa perspectiva, entenderam que as crianças e adolescentes, as crianças, os bebês recém-nascidos, de mães que tiveram histórico de drogadição ou que utilizam droga, que eles devem ser retirados compulsoriamente de suas mães e levados imediatamente para a humanidade de acolhimento, assim que tiver a alta hospitalar, em detrimento da própria família extensa. Isso que está nessas duas recomendações do Ministério Público. Uma dessas recomendações fala do acolhimento compulsório a partir do nascimento da criança. A outra recomendação fala da mãe que está fazendo pré-natal nas unidades básicas de saúde, se ela apresenta qualquer tipo de uso de qualquer droga, independente do grau de utilização ou do grau da droga, a unidade deve compulsoriamente avisar o Ministério Público e a Vara da Infância para que ela seja monitorada e, a partir disso, quando ela for ter a criança e o Ministério Público tomar a medida que ele entende cabível, que é o acolhimento institucional. De quando são essas duas recomendações? São recentes. Eu não tenho a data, mas tem dois meses, mais ou menos, essas resoluções. E aí as maternidades estão seguindo essas recomendações como se fossem leis ou decretos? Sim, as maternidades têm seguido e existe uma discussão muito grande dentro do município de Belo Horizonte hoje, as instituições estão se organizando, hoje o Conselho de Mulheres se envolveu, o Conselho de Direitos Humanos se envolveu na discussão, a Defensoria Pública, o Fórum de Abrigos já vem provocando essa discussão há algum tempo atrás, inclusive fora de Belo Horizonte. O CMDSA também está muito implicado nessa discussão, tem lutado muito pelos direitos dessas famílias. Juridicamente, já foi feito um questionamento a essas duas recomendações do Ministério Público? Não, foi solicitado agora, há pouco tempo atrás, foi solicitado para os seres do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Existe a possibilidade de que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, CONANDA, MDS, Secretaria de Direitos Humanos estejam em Belo Horizonte nas próximas semanas para discutir as duas recomendações. O grande problema é que a gente precisa ter cuidado, porque as recomendações, elas falam de uma comunicação, mas a interpretação que se deu, né? Existe um artigo no Estatuto da Criança e Adolescente que diz que toda criança deve viver livre de ambientes de droga, ambientes que possuem drogadição. Sim, existe esse artigo, mas uma coisa é você retirar o recém-nascido de uma mãe que ela utilizou droga, né? E no histórico dessas mães, muitas dessas mães, elas deixam de utilizar a droga a partir do momento que elas se reconhecem grávidas. Então elas param de utilizar a droga para manter, para ter a guarda da criança, né? Então, e aí elas... e a criança passa a ser um grande motivador dessa mãe para que ela não volte a utilizar a droga. Isso a gente tem percebido dentro das unidades de acolhimento institucional... Se você retira a criança, você vai afundar a mãe. Sim, a gente... A gente tem históricos de família dentro das unidades de acolhimento que dizem, olha, eu quando fiquei sabendo que estava grávida, eu parei de utilizar, não pus mais droga na minha boca e para lutar pelo meu filho, eu decidi pela minha vida e pela vida do meu filho e hoje eles me tiraram o meu filho. O que me sustenta? Então, o acolhimento institucional que tem o papel de fazer reintegração familiar é que tem que acolher essa mãe e dizer, olha, força, porque nós vamos te ajudar. Mas a gente não tem oferido muito sucesso nisso, né? A gente tem a questão da criança, do bebê. Porque existe uma... não seria uma pressão, mas seria uma pressão mais ou menos nesse sentido quando se diz que a vara, quando tem um bebê dentro do acolhimento institucional, ela pressiona mais o acolhimento para dar um parecer, se é para a reintegração familiar ou se é para a família substituta. Então, nos casos de bebês, a gente é mais pressionada a dar uma resposta rápida. E isso nos angustia muito, porque como dar uma resposta rápida para uma mãe que precisa passar oito meses numa internação para desintoxicação e a gente não tem esse tempo para esperar, porque o sistema de defesa nos exige uma resposta rápida. Denise, a grande parte dessas mães que estão chegando à maternidade são forçadas a sair de lá sem o bebê no colo? São mães que estão em situação de rua? Não. Não. Não são mães que estão em situação de rua. Existem algumas mães, sim, que têm poucas, raras as mães que estão em situação de rua. Raríssimas. A maioria é de classe média baixa e pobre. Não é nem classe média... nem é pobre. É classe média baixa e pobre. Não é especificamente de rua, não. São famílias comuns. Denise, nosso tempo está quase terminando, mas uma coisa que eu gosto muito é a gente entender os problemas a partir de quem está sofrendo o problema. Imagina que você deve estar vendo e ouvindo, inclusive, dores e sofrimentos e lágrimas das mães. O que mais se ouve para tentar entender? O que significa você tirar a criança de uma mãe? É como se você tirasse um pedaço dela, um motivo de vida. É um sopro de esperança daquela mãe de reerguer. E é muito preocupante porque a gente tem acompanhado essas famílias e grande parte dessas mães, quando elas perdem os seus filhos para a adoção ou para o acolhimento, imediatamente elas buscam engravidar novamente para suprir a falta dessa criança. Então nós temos nas unidades de acolhimento crianças recém-nascidas, crianças pequenas de um ano que foram para o acolhimento e que as mães já estão grávidas de novo na esperança de ter o filho de volta, de preencher essa lacuna. Então tirar a criança de uma mãe é tirar um sopro de vida dela. E a gente, enquanto acolhimento, e a política, o município precisa acolher essas mães. A saúde quer acolher essas mães, já se colocou no papel de acolhimento. A assistência já se colocou no papel de acolhimento. Então toda a rede está pronta para acolher essa mãe. O que a gente precisa é que o sistema de defesa entenda que essa mãe merece o direito de ter uma nova chance de ser mãe. Ok. Denise, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns por esse trabalho. Que a luz e a força divina continue te inspirando nesse trabalho tão sublime. Eu que agradeço a oportunidade. Então entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética, Denise Andréa de Oliveira Avelino, que é advogada, assistente social. É coordenadora do Fórum dos Abrigos, conselheira dos Conselhos da Assistência Social e também do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, integrante de muitas causas do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes. Obrigado a você que nos honra com a sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis aqui na gravação e veiculação do programa. E até o próximo programa.